Olá meninas, hoje eu tô fazendo um videozinho de rotina com a Bluey agora à tarde E a Bluey tá aqui ó, tomada banho né princesa Meu neném acordou, tomou um banhozinho, bem gotosinho E agora a mamãe vai preparar uma coisinha gostosa pra ela comer Vai trocar ela, claro, e preparar uma coisinha gostosa pro meu amor comer E quem pode com essa menina gotosa, deitadinha aqui na cama da manhinha Olha que delícia, meu Deus do céu, olha isso É muita gotosura pra um bebê só É muita gotosura meninas, pra um bebezinho só Mamãe não aguenta de tanto, olha esse pezinho, que coisa mais linda Olha essas manjinhas Como que mamãe vai aguentar uma coisa linda dessa Então vamos trocar você menina, já voltamos tá Bom meninas, troquei a Bluey, a Bluey tá aqui fazendo charminho no bercinho Olha só E sabe quem que ela tá esperando chegar, gente? A maninha Maite, né filha? A Maite chega essa semana, eu acho que lá pra sexta-feira Não, dessa não, na semana que vem E nós estamos ansiosos esperando a maninha chegar Né princesa? Aqui a gravação fica ruim porque o quarto das meninas é escuro, né gente? Mas eu vim mostrar pra vocês ela fazendo charminho Com orelhinha de panda, olha que amorzinho Fazendo charminho no bercinho, gente Ela adora ficar deitadinha nesse bercinho Deixa ela ficar horas aí e ela não reclama Né princesa? Então vamos comer que você deve estar com fome Bom, a Bluey já tá aqui na sua cadeirinha pra poder comer, né? E a gente vai dar agora O que que nós vamos dar? Uma frutinha pra essa princesa bem gostosa Com direito a uma aguinha fresca Né princesa? Bom, meninas, a Bluey vai comer agora um abacate amassadinho Olha só que delícia Claro que ela não come tudo isso, tá? Mas como eu fiz aqui na vaselinha Já vou dar nessa vaselinha mesmo Então vamos comer, meu bem? Vamos comer um abacatinho gostosinho? Hein princesa? Hummm Que delícia de abacatinho, mamãe Quem é apaixonado por abacate que em casa Todos nós somos apaixonadaço por abacate, meninas Todos nós Que gostoso Nossa senhora, que delícia de abacate Hummm, nós aqui amamos Gente, tô com pouca bateria Então vai ter que ser um vídeo bem curtinho O meu celular tá com defeito pra poder tá Tá carregando O cabo tá quebrado Então tá uma vida Eu já tinha feito um vídeo super legalzinho E eu perdi o vídeo por isso Então vai ser um videozinho mais rápido Bom, eu vou ficar dando abacate e já vou Bom, agora tô tomando uma água aqui, ó Ai que delícia de água, gente Gente, ficou muito bom essa cadeirinha Nossa, como eu amei essa cadeirinha pra fazer vídeo pra todos eles Semana que vem a Maitê chega e estamos todos ansiosos aqui em casa Pronto Suga a boquinha, limpa a boquinha, né princesa Ai que coisa mais linda, gente Que essa pandinha de mãe É muita lindeza Agora nós estamos aqui fora tomando um arzinho, né filha Tomando uma fresca Pensando se a gente vai entrar um pouquinho na água Você quer entrar na água com a mamãe? Você quer entrar? Gente, eu não aguento essa carinha de perfil Olha que amor Bom, meninas Agora nós vamos ficar assistindo uma televisãozinha A mamãe vai assistir um pouquinho de novela Olha só que tem um pititico E a mamãe vai assistir um pouquinho de novela E vamos passar o resto da tarde aqui E é isso, meninas Fala tchau pras meninas Tchau, meninas Até o próximo vídeo Prometo que a próxima rotina vai ser um pouquinho maior É que se eu não cortar agora, meninas A bateria vai acabar e eu perco o vídeo E eu não estou conseguindo nem editar o vídeo Entendeu? Por isso que está indo sem edição o meu vídeo Oi, pequenininho Fala oi pras meninas Fala Então é isso, meninas Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau Tchau, meninas Pra vocês um beijão Tchau 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 Tchau